E aí moçada, olha o mar d'água, descendo ali pro açude, lá embaixo ó, já já o açude sangra, é muito enchente, cuidado vaca, você vai ser levado pela enchente vaca. Olá meus amigos, tudo bem? Mais um vídeo aqui com muitas enchentes de rios, barragens transbordantes e muita chuva em vários municípios da região nordeste do Brasil. Valeu Lucas, um abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite Lucas, do canal Desbrazão do Sertão. Aqui é Cátio, do Sítio Caséis, município de Sorobim, Pernambuco. Hoje, 30 de março de 2004. E a chuva tá pegada aí ó, graças a Deus. Sábado, 15 de março de 2024, às 11h30. Temos aqui na Paraíba, às 20h30. Tá aí, 11h30. E no Rio, essa nega pinta, a enchente. A maior enchente já deu. 30 de março de 2024. Seito bom destino. Largem espintada, Rio Grande do Norte. Após algumas chuvas, no dia 29, amanheceu o rio aqui com um pouco de água. E tá se formando ali, já já chega mais chuva. Se Deus quiser. 30 de março, a chuva caiu. Olha aí, 30 de março, no sítio aqui em São Ventinho, bastante chuva, trovões, o rio Zolau, o tancau cheio, maravilha, beção, benção divina. Muita chuva. Précio do Cruz, Paraíba. 30 de março de 2024. Chuva boa. Desde de madrugada que chove. 30 de março de 2024. Olha aqui na fazenda Pé-de-Serra, município de Florânia. Foi uma das maiores xerdas da minha época, né? Olha aqui na fazenda Pé-de-Serra, município de Florânia. Amanhecer do dia hoje, passou a noite chovendo, mas hoje pela manhã, realmente foi uma chuva muito grossa. Olha aqui a barragem da Pé-de-Serra, como é que está. E vou lá no açude, daqui a pouco, olhar lá em cima, como é que está. Só alegria para o homem do campo. Isso aqui é que é emoção, isso aqui é que é alegria para todos nós. Chão, tchau e obrigado. Bom dia, meu amigo Lucas, beijos gravando o sertão, aqui no sítio Colônia, em Jupi, Pernambuco. Muita chuva. Esse dia aqui, no sábado, está uma benção de Deus. Muita chuva, Lucas. Obrigado. Um abraço. Muita chuva. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos do grupo de Blavó, no sertão. Hoje é 30 de março, 2024. Hoje, sábado, 7h40 do dia. Olha o jeito que amanheceu. graças a Deus. É uma maravilha. A paz do Senhor para todo mundo. No grupo. Valeu, Lucas. E aí, Lucas. Um abraço. Um abraço. Um abraço. 3 centímetros de água Chuva com força Para não Menina, eu vou tomar banho nessa chuva Menina, eu vou nada Bom dia Lucas, hoje é 30 de março de 2024 Manhã chuvosa Aqui em Ingá Ingá, Paraíba Muita chuva Já faz mais de meia hora que chove Graças a Deus Fechou, fechou Fechou, fechando Olha Música Tchau E aí E aí O E aí E aí E aí Aê meus amigos do grupo Voltando aqui Apera lá para Iba Fiz o primeiro vídeo Agora faltava A chuva fininha Mas agora graças a Deus Faz uns 10 minutos Que Deixou a chuvinha Primeira Que estava Bem pesado Muita chuva hoje Sábado 30 de março aqui em Mossoró No Rio Grande do Norte Faz frio a tarde Chuva Amém Ela já chegou É a água É a água É a água Olá pessoal Boa tarde Aqui é Jiquinho Quixilinho Ceará Muita chuva Desde ontem A madrugada Desde as 3 horas da manhã Muita chuva Muita surto sangrando Barragem E a tendência É vir mais chuva Para o canal Desbravando o Sertão Sítio de Quixilou Ceará É a água Muita chuva Muita chuva Boa tarde meu povo Aqui é Juazeiro do Norte A terra do Padre Cícero Agora é 12h30 da tarde Iniciando uma chuva Graças a Deus Dava um dia sem chover Mas voltou a chover Eita meu amigo Santana desde cedo Muita chuva em Santana do Acaraú Muita chuva Desde cedo Sexta-feira santo Santana está a fim Muita água O dia todo Ao tempo Eu sou Celio E a chuvinha está pegada Pegada Vai ser o dia todo Assim Está fechado De chuva Graças a meu bom Deus Tchau 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 A CIDADE NOVA feriado aqui é bonito, caindo uma vinha eu não digo se chegou ou se voltou mas a chuva no crato voltou né voltou porque começou abril acho que em março agora aqui acho que duas chuvas, três chuvas só, entendeu? e na verdade essa é a ideia de março né, então 4, abril ainda vai começar né, segunda e a hortinha está aqui ó, de vento em topa chegou papai eita é chuva menino, boa vista do Valentim, Maranguato, Ceará, eita continua com muita água, escureceu o tempo agora viu, escureceu o tempo até a lâmpada ali acendeu agora, eita o inverno lindo eita em breve vai sair eita 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 A CIDADE NO BRASIL Bom dia, bom dia, seu Francisco Eu vi errado, seu Francisco Olha aqui 30 de março Chuva boa aqui em Apodirro, Grande do Norte Muita água, noite todinha Bom dia, Branco Olha a chuva chegando aqui, graças a Deus Está bonito que faz gosto Aqui é inverno, hoje Sábado de aleluia Olha a chuva caindo no chão Eita, que chuva Olha só, que belezura Eita, rapaz Uma chuva com truvão Agora pela manhã Em Pico e Paraíba Olha aí o Lucas Desde gravar Do sertão Como está O tempo fechou Em Pico e Paraíba Nesse monte Aqui está aumentando Está aumentando a chuva Coisa boa Estou vendo bem Estou vendo bem Estou vendo bem, graças a Deus Eita, rapaz A gente está aumentando a chuva Eita, rapaz A gente está aumentando a chuva Eita, rapaz Eita, rapaz Eita, rapaz Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.